Olá, meus amigos e amigas. Meu nome é Josinaldo dos Santos, sou analista judiciário do TRE Pernambuco e professor de cursos de pós-graduação. No mês de junho do corrente ano, foi publicado no Diário Oficial da União, portaria autorizando a Receita Federal do Brasil a realizar concurso. Nesse documento, está previsto 230 vagas para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal. São bastante oportunidades para a área fiscal. Duas informações também importantes nesse documento é que foi determinado o prazo de até seis meses a contar da portaria para a Receita Federal do Brasil publicar edital. E, após a publicação do edital, até, no mínimo, dois meses para a realização das provas. Então, se pensarmos em um cenário otimista, teríamos aí um prazo de oito meses para a realização das provas. Mas, se pensarmos num cenário pessimista, teríamos aí três meses para a realização das provas. O concurso da Receita Federal é um concurso da área fiscal. E, como é um concurso da área fiscal, a disciplina Contabilidade Geral e Avançada não poderia ficar de fora. Essa disciplina é uma disciplina de conteúdo extenso em todos os editais aí da área fiscal. É bastante conteúdo para ser estudado. E é também uma disciplina de peso. Ou seja, quanto mais questão você acertar, maiores serão as suas chances de aprovação. E, por fim, é uma disciplina aí considerada de dificuldade para a maioria dos concurseiros. Mas, essa dificuldade, ela é compreensível. Por quê? A maioria dos concursos da área fiscal exige formação superior em qualquer área. Então, nós temos aí candidatos com formação em humanas, exatas, de saúde, e nunca estudaram a disciplina Contabilidade Geral e Avançada. Então, o pessoal não consegue entender por que as contas do ativo têm natureza devedora, as contas do passivo têm natureza credora, por que eu identifico lá no ativo uma conta de natureza credora, mas sabemos que é uma conta retificadora. Enfim, são muitas dificuldades que o pessoal tem de entender a disciplina Contabilidade Geral e Avançada. E, pensando nessas dificuldades, o Juiz Aulas ofertará um curso diferente do já praticado no mercado, onde iremos dar um direcionamento de estudo para o candidato, certo? Desvendando todos os tópicos do edital, mostrando ali quais são os assuntos mais cobrados, os menos cobrados, como é que as bancas cobram esses assuntos, chamando a atenção para alguns pontos específicos do conteúdo, certo? E também mostrando ali as pegadinhas que as bancas costumam fazer naquele ponto específico do assunto. Então, tudo isso estará estruturado em videoaulas, certo? E o material em PDF. E o legal desse material do PDF é que servirá de fonte de consulta para você fazer uma revisão de todos os assuntos do edital ali na véspera da prova. Ou seja, você vai reservar ali umas seis ou oito horas de estudo, você consegue revisar todos os assuntos da disciplina Contabilidade Geral. Veja que legal, certo? E por fim, teremos uma aula extra, certo? Uma aula bônus, onde irei comentar todas as questões do último concurso. Então, se você não começou a estudar, a hora é essa. Abra seu olho, não perca mais tempo, certo? Sabemos que o quanto antes iniciarmos a preparação, maiores serão as suas chances de aprovação. Então, aguardo você no curso.